É o item de número 7, processos números 48500-002816 e 48500-004698 de 2015 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da CPFL supaulista a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC para o período de 2017 a 2020 Relator, diretor Tiago de Barros Correia Então aqui trata o contrato de concessão de distribuição número 19 de 1999 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição na área de concessão da CPFL supaulista, Companhia Sul Paulista de Energia e que estabelece a data de 3 de fevereiro de 2016 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária As metodologias aplicáveis a essa 4ª revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET que tratam no cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações aprovadas por meio da resolução 660 de 2015 Em 27 de 2 de 2015 foi emitida a resolução homologatória nº 1858 homologando o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas nos processos de 2014 Em 7 de 4 de 2015 o resultado da RTE foram alterados pela resolução 1870 para modificar o valor da cobertura tarifária relativa a encargo de CDE destinada a conta ACR No dia 15 de 10 de 2015 foi realizada a reunião com a empresa com vista às discussões e esclarecimentos relativos ao cálculo preliminar da revisão tarifária tendo sido avaliadas suas considerações e quando pertinentes incorporadas na proposta descrita na nota técnica nº 295 da SGT Em 21 de 10 a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada a CPFL Sul Paulista e ao Conselho de Consumidores por meio de e-mail com data do dia 23 de 10 o presidente do Conselho de Consumidores comunicou a impossibilidade de participação em reunião para discussão da proposta inicial da revisão tarifária E a superintendência de regulação e serviços de distribuição por meio da nota técnica nº 90 de 28 de outubro de 2015 apresentou a proposta para a fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Paulista no período de 17 a 2020 Já as informações relativas ao cálculo de IPs regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando nº 452 E quanto à base de remuneração os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira por meio do memorando nº 661 E por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária mediante a nota técnica nº 295 submeteu à diretoria ecologiada a proposta de revisão tarifária da CPFL Sul Paulista É o relatório, a Procuradoria já se manifestou A exemplo do diretor André, que relatou o processo anterior e até foi reforçado pelo diretor-geral Trata-se aqui de abertura de processo à audiência pública com informações bastante preliminares especialmente contra itens da parcela A que tem variações ainda processos que vão ser concluídos ainda no âmbito de dezembro e janeiro que vão impactar essas tarifas e também as incertezas normais em relação aos itens de componentes financeiros Mas, por conta disso, a gente vai fazer uma leitura bastante resumida do voto inclusive porque as informações que estão aqui vão estar disponíveis durante o processo da audiência pública Então, a proposta de reajuste médio que estaria sendo indicada pela nota técnica seria de 15,37% sendo 11,54% para os consumidores em alta tensão e 17,99% para os consumidores em baixa tensão Os impactos referentes a esse valor de 15,37% representam a conjugação de movimentos tarifários acima é explicitado no voto o principal deles é de 4,67% referente a que nós chamamos de IRT econômico que compõe a variação da parcela A e B exatamente como no caso anterior na ordem de 5% e os demais itens dizem respeito à retirada e ingresso de componentes tarifários associados à revisão tarifária extraordinária e ao processo em curso normal de reajuste que dá então os 15,37% O item agora que eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco mais já se encontra bem abaixo no parágrafo 25 que já faz referência à relação às perdas da distribuidora A abordagem adotada para a definição das perdas não técnicas é a da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis e o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido como regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica dos últimos 4 anos civis alcançadas pela distribuidora No caso da CPFL sul-paulista propõe-se que seja adotada como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior de 0,92% sobre o mercado de baixa tensão no que se refere à meta para o fim do período propõe-se o percentual de 0,45% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão tendo em vista que foi identificado para a empresa o referencial de perdas baseados na comparação com outras distribuidoras no que tange às perdas técnicas essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétricas e tipos de transformadores o referencial de perdas técnicas é calculado como o percentual da energia injetada e o valor de perdas técnicas calculado segundo o módulo 7 do PRODIST foi formado pela SRD por meio do memorando número 452 no percentual de 5,867% sobre a energia injetada e em relação à parcela B cujos custos são administrados pelas distribuidoras esse é o objeto no qual se opera a metodologia de revisão tarifária periódica e essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual dos ativos desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na concessionária foi de 27% em decorrência da atualização dessa parcela de custos no reajuste pelo IGPM descontado do fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionárias para definição de níveis desses custos que serão reconhecidos nas tarifas e a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário no caso da CPFL sul paulista a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras como resultado foi estabelecido uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo com a aplicação da metodologia resultou em diminuição dos custos operacionais de menos 2,25% ao ano não foi necessário ajustar a meta para a trajetória não exceder se o limite é no alto 5% estabelecido no regulamento quanto a comparação que é realizada com os custos reais a concessionária a aplicação da metodologia resultou em uma relação superior a 120% desse modo foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente o resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa contribuindo para uma redução de 0,69% em relação ao custo anual dos ativos que é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde a remuneração dos investimentos realizados pela concessionária a segunda considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos quanto a prestação dos serviços ao longo da vida útil um pouco abaixo aqui a gente vai encontrar no gráfico 3 o efeito da remuneração do capital então parte do terceiro ciclo com 100% e chega no aumento de remuneração de 48,8% os principais efeitos são o efeito da taxa de desconto que é o WOC de 15% mas o principal é o efeito crescimento da base líquida que foi de 33,8% no gráfico 4 abaixo a gente verifica os efeitos sobre a cota de reintegração também partimos de 100% no ciclo anterior então o efeito da taxa de depreciação bem pequenininho de 0,3% e o efeito da base bruta de 31,7% que configura um aumento na cota de reintegração de 31% então a gente vem com as análises financeiras que eu acho que não vale a pena se detalhar porque vai mudar ao longo da audiência pública então eu passo direto ao parágrafo 42 que trata do fator X nós temos aqueles dois componentes tradicionais que é o componente PD que o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de um distribuidor e a função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa e o valor sugerido para o componente PD nessa revisão é de 1,19% em relação ao componente T que tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise dos custos operacionais eficientes indicar necessidade de revisão desses custos foi fixado foi sugerido que ele seja fixado em 1,72% o que faz um fator X de 2,90% assim ainda descontado do componente Q que é apurado em cada um dos ciclos de reajuste a gente tem os gráficos 5 e 6 tradicionais que mostram o custo da energia o custo da distribuição dos enragos setoriais e do custo da transmissão no caso da CPFL Alessio Paulista a distribuição fica sem tributos em 28,9% e com tributos em 21,4% o gráfico 4 também já tradicional mostra a trajetória das tarifas a tarifa atingiria se todas as premissas relacionadas a parcelar itens financeiros fossem materializadas numa tarifa de 490 no B1 bem abaixo ainda da trajetória do GPM e do IPCA em relação aos indicadores de DECFEC a exemplo também da outra companhia a gente verifica que ela consegue permanecer ao longo dos últimos anos desde 2008 abaixo dos limites estabelecidos pela ANEL teve um episódio relacionado ao DEC de 2012 que atinge muito próximo acho que atinge os limites mas a partir daí a trajetória tem ficado um pouco abaixo e o que se propõe é que o DEC comece em 10,45 e termine o período lá em 2029 e que o FEC seja estabelecido a trajetória de 8,72 e que termine em 7,72 é feita uma avaliação dos conjuntos ela tem uma concentração muito grande não tem diferença entre os conjuntos estabelecidos tem aquela curva normalmente a gente vê uma curva quase normal aqui está bem concentrado limite de qualidade bem homogêneo também vale para o FEC depois tem um gráfico que é o gráfico 10 abaixo do item 52 que mostra ela junto das distribuidoras da região e ela tem um comportamento dentro ali da média em relação ao DEC e em relação ao FEC ela se situa também na média um pouquinho abaixo mas na média em relação às compensações individuais ela tem compensações da ordem de 124 milhões em 2012 caiu em 2013 para 78 mil desculpa e para 126 mil em 2014 voltando ao patamar de 12 então diante do exposto que consta o processo 48500 002816 de 2015 dígito 58 e no processo 48500 0046 98 de 2015 dígito 12 voto pela instauração de audiência pública nos períodos de 12 de 11 de 2015 a 17 de 12 de 2015 com a realização de reunião presencial na cidade de Itapetininga em São Paulo em 26 de 11 de 2015 visando obter subsídios em informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifada da CPFL sul paulista e definição dos limites de DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de 2017 a 2020 ao voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 12 de 11 a 17 de 12 de 2015 com a realização da reunião presencial na cidade de Itapetininga em São Paulo em 26 de 11 de 2015 visando obter subsídios de informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifada da CPFL sul paulista e definição dos limites de DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o período 2017-2020 próximo item e aí de Itapetininga